Vamos falar agora um pouquinho sobre realidade muito cruel aqui em Santa Catarina? Mais um caso de feminicídio foi registrado. Dessa vez, aconteceu em Dona Ema, no Vale do Itajaí. Moisés Stuker vai voltar agora a participar conosco ao vivo e vai trazer todos os detalhes pra gente. Moisés, por favor. Pois é, Kelly, desfecho triste que aconteceu no Alto Vale do Itajaí, no município de Dona Ema. Mais uma mulher vítima de agressão doméstica, morta, de acordo com informações da própria polícia, pelo marido, desta vez aconteceu no Alto Vale do Itajaí. Nisse Bertold, de 43 anos de idade, foi assassinada pelo próprio companheiro dentro da casa dela, de acordo com os policiais. Após cometer o crime, inclusive, o homem ligou para o irmão, confessou que teria matado a Nisse, essa mulher de 43 anos de idade, e fugiu da polícia roubando o carro do casal. Segundo o boletim de ocorrência, ainda a mulher foi encontrada nua, com um tiro na nuca, dentro do banheiro da casa dela. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, então o caso já está sendo investigado, e aí os vizinhos também do casal serão interrogados durante esse inquérito policial. Infelizmente, né, Kelly, essas estatísticas não param de crescer aqui em Santa Catarina, casos de feminicídio, dessa vez uma mulher de 43 anos de idade, perdeu a vida depois aí de uma discussão e da agressão do marido, que acabou fugindo da polícia. A polícia já está investigando o caso e procurando esse fugitivo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.